...com esse lindo povo do estado do Amazonas. Nós temos aqui ouvido e visto coisas que nos dá náusea, náusea. Pessoal, você acredita que o governador, o Wilson Lima, do Amazonas, segundo fontes que eu tenho aqui em mãos, comprou respirador, que agora virou modo a comprar respirador. Segundo fontes da nobre deputada, que eu muito prezo, Alasambele, o nobre governador do Amazonas comprou respiradores em uma loja de vinho e pagou a glojetinha de 316%. Isso quer dizer que minha camisa aqui, a batida já custa 10 reais. E aí alguém vem e compra essa camisa por 316 vezes a mais do valor que ela vale. Você entendeu, patriota? A gravidade. Todo o Brasil está se desmanchando por conta de brasileiros canalhas. Como diz a nobre deputada lá do Rio de Janeiro. Pessoas que não têm o mínimo de patriotismo, de amor à pátria. Eu tenho problemas de saúde sério, mas estou dando a minha vida para defender esse Brasil. E você, o senhor que ganha milhões, o senhor que tem janta, aliás, tem café, janta, almoço, lanche, carro, casa boa, não tem coragem de defender o nosso Brasil? De onde o senhor tira tudo isso? Isso é uma vergonha. Pagar 316% a mais em uma loja de vinhos, pelo respirador? Já não basta o outro Ilso, o outro Ilso, o Vítcio agora do Rio de Janeiro, que segundo informações de um médico famoso lá do Rio de Janeiro, colhido lá no site dele, o governador do Rio de Janeiro está pagando 200 mil em um respirador. E esse respirador custa quanto? 80 mil. É, dá vontade de chorar mesmo. Dá vontade de chorar. Aí você acorda de manhã, como eu, muitas vezes, não tenho dinheiro para comprar um pão. É? Não tem dinheiro para fazer um almoço quando você viaja? Não tem dinheiro para pagar um táxi, porque não temos transporte aqui mais? Porque os senhores governadores não querem. Os governadores tiraram esse direito da gente. Não é mesmo? Tá aí. 316% é o que o governador do Amazonas pagou pelo respirador em uma loja de vinho. segundo a nobre deputada Carla Zambelli. Poucas pessoas fizeram essa doação, mas aquelas poucas pessoas que fez, que o eterno abençoe você e prospere a sua vida, tá bem? Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. E por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Uma vez venho aqui, né? Pedir que vocês colaborem com o canal, né? Com aquilo que você puder, tá certo? Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho